Deus está mais preocupado em transformar você do que as suas circunstâncias Às vezes Deus permite situações na vida de uma pessoa Para transformá-la, são situações que vem para mudar a vida dela E o que Deus espera que você faça quando estiver rodeado de ervas daninhas, de espinheiros e tudo mais? Que você floresça Às vezes estamos plantados numa vizinhança que a gente não gosta Numa família que às vezes não dá Num casamento que você não gosta Num emprego que você não gosta Num lugar que você não gosta Você foi plantado lá Você está plantado lá Nesse momento O que Deus espera? Que você floresça Que você dê bom exemplo Que você mostre o amor dele Se ele te colocou lá Para trabalhar você e trabalhar vidas através de você Deus está dizendo Para de fugir Porque eu vou te dar vitória onde você está Floresça onde você está plantado Deus está dizendo Que é neste lugar Nesta terra de sequidão Que ele vai te honrar grandemente Jornada de sequidão Eu vou te conheço Que ele vai te ver